Estamos de volta, o assunto de hoje é barulho em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, volte, porque tem muito assunto interessante para você. Sidney, a gente falou de doer no bolso. Você falou que a maioria das pessoas só se incomodam quando dói no bolso. A gente tem casos de jogadores de futebol, de artistas que não doem no bolso. E aí o problema é um pouco mais complicado, né? Tem, tem inclusive vários divulgados na mídia, não é o caso de citar nomes aqui, mas assim, atrapalha, o vizinho fica incomodado, o vizinho de perto ou de longe, porque é muita gente, é muita algazarra, é muito pagode, é muita mulher, é muito carro com som alto e aquilo vai madrugada dentro. E esse camarada, ele é multado uma, duas, três vezes e nada acontece. Dinheiro para ele não é problema? Não é problema. Aí só resta a via judicial. Em determinação judicial não se discute, se cumpre. Mas cria um clima de bastante constrangimento entre as partes. É bem mais lento esse procedimento. E a gente já pode citar aí com a jurisprudência da questão do condomínio social, que a jurisprudência nos permite até, em casos extremos, que fique claro, chegar à exclusão daquele morador. São casos muito extremos. Há essa previsão na legislação, mas honestamente eu nunca vi acontecer. Mas existe a previsão na legislação em face do condomínio antissocial. É, eu conheço alguns casos, mas poucos casos, que fique bem claro, as pessoas querem às vezes excluir por aquele condomínio, é muito difícil de acontecer. É possível, existe ainda uma jurisprudência cada vez mais reforçada nesse sentido, mas não é uma coisa comum de se acontecer. Não, não é. Mas o caminho, como você falou, é ir para a esfera legal e aplicar multas maiores, como o condomínio social, onde pode chegar até 10 cotas condominais e partir para a questão da tentativa de uma exclusão desse morador problema. Uma situação extrema, na verdade, né? É uma situação bem extrema e delicada e a gente espera que isso nunca aconteça, na verdade, né? E tem aquele outro problema que é o problema entre apenas dois vizinhos, né? E aí, normalmente, normalmente não, esse problema quando só é entre dois moradores, ele não é do condomínio, então ele não vem a ser um problema do síndico. Mas muitas vezes o síndico, ele é requisitado a resolver esse tipo de problema. O mais comum, a gente pode citar salto alto, por exemplo, mulheres que andam com salto alto no apartamento, incomodam o apartamento de baixo, ou criança que corre no apartamento às vezes à noite, ou quem tem aula de música, por exemplo, ouve o som um pouco mais alto, ou quem ouve o som um pouquinho mais alto, no horário um pouco diferente. Como lidar com esse problema que, na teoria, não é um problema do condomínio nem do síndico, mas na prática, muitas vezes, o síndico e o condomínio são envolvidos? Na verdade, é o que você falou, é um critério muito subjetivo, né? Porque é um problema entre duas unidades, e aí o síndico, ele não tem como, ele pode se propor a ajudar, a intermediar. Eu vou citar aqui um exemplo de um vizinho que o apartamento de baixo dele, a senhora cismou que ele ligava a banheira de hidromassagem de madrugada e que o barulho da água incomodava. E ela fez N reclamações no livro, notificou, e um dia, que ela estava reclamando tanto do barulho, pegou o síndico, ela e o vizinho subiram, e ele mostrou pra ela que ele não tinha banheira em casa. Era o encadamento normal que passava. Então, assim, são situações que cada caso é um caso, você tem que analisar, mas que são realmente subjetivas, porque você imagina, a pessoa de salto às sete, oito da manhã, a mulher de salto, se o cara trabalhou a noite inteira e chegou em casa pra dormir, aquilo vai incomodar muito mais do que aquele que levantou seis horas da manhã e já está no ritmo, ele nem ouve, às vezes, o salto. Então, assim, são situações subjetivas que têm que ser tratadas caso a caso. E é o síndico que compete, no máximo, tentar ajudar, intermediar. Exatamente. E aí tentar ajudar, tem um caso muito clássico que um morador queria que fosse botado o morador de cima, que duas, três vezes pela semana de madrugada tinha muito barulho no apartamento de cima no quarto. E aí foi descobrir que o menino tinha uma epilepsia e aí caía da cama e fazia um barulho. Então, uma coisa que é uma doença, né? E aí, numa conversa, eles mudaram o menino de quarto. O menino, infelizmente, continuou tendo os quadros de epilepsia, mas resolveram o problema do barulho no quarto. Então, tem muito essa questão do bom senso, né? Eu acho que isso é... E o síndico, como um líder daquela coletividade, ele pode ajudar nessa questão do bom senso. Tirar o salto, por exemplo, ou fazer aula de música em outro quarto. São coisas que... Pequenas mudanças que podem ajudar. Mas também tem aquela questão do cara poder chegar em casa, ou a mulher poder chegar em casa três horas da manhã e tomar um banho, né? E o barulho do encanamento, infelizmente, não tem o que resolver. Existem agora... Nos prédios de alto padrão, normalmente, você tem um tipo de encanamento que não faz barulhos, você tem um isolamento maior. Agora tem uma legislação nova, os prédios que vêm sendo construídos agora, tem um tratamento acústico diferenciado, mas na maioria dos antigos, os construídos até hoje, não tem você ouve a descarga de um apartamento... O cara não pode ir no banheiro. Você ouve, o cara abre a porta, bate a porta, vai na cozinha, liga o micro-ondas, liga o liquidificador, aí vai para o quarto, vai no banheiro, dá a descarga. Aí esse cara se incomoda, se incomoda, tem que mudar de... Porque a pessoa tem que também poder viver, né? Acho que isso é... É tudo muito subjetivo, né? É aquela história. O que... O meu direito vai até onde começa o seu e vice-versa. Aí é uma questão de bom senso também. Advertências e multas. Como que você trabalha nesse sentido na questão de barulho? Me apoio primordialmente no que consta no regulamento e na convenção. É sempre bom uma conversa primeiro. Não adiantou? Segue o que está no regulamento. Vai uma advertência, duas, três, cada regulamento, cada edifício, cada condomínio tem o seu. Não adiantou? Multa. Muita gente simplesmente não paga a multa. Vai deixando lá. Vai pagar só quando for vender o condomínio. Quando for vender o apartamento, entendeu? Mas você tem que seguir o que está prescrito na convenção e no regulamento. Não pode sair multando de cara, entendeu? E também não pode deixar notificação eterna. Uma situação comprovada de infração ao regulamento e à convenção. Então, cabe ao síndico diligente tomar as providências que estão contidas ali no regulamento e na convenção. E acho que uma dica importante também é que casos extremos cabem direto uma multa, né? Porque não dá para você fazer uma advertência verbal para um camarada, por exemplo, que faz uma festa até 5 da manhã e o prédio inteiro treme, né? Exatamente. E foi advertido diversas vezes. Quando a reclamação é de várias unidades, não é de uma só, você pode multar direto. Você não precisa de uma notificação de uma advertência prévia. Agora eu vou te colocar ainda mais contra a parede, Sidney. Barulho quando vem de fora do condomínio, né? Isso é complicado. Vou dar o pior exemplo que tem, que a gente tem até aqui na cidade de São Paulo até um problema grave, que é o pancadão, né? Que são aqueles carros, as pessoas vão em ruas próximas, fazem na rua mesmo. É pior, porque não tem nem como multar as pessoas muitas vezes. A gente sabe que em São Paulo tem até a prefeitura, tem um projeto, mas é um problema que tem no Brasil inteiro. No Nordeste também eu viajo bastante, existe bastante esse tipo de problema. No Rio de Janeiro tem bastante. Ou casas noturnas, ou restaurantes, bares. Você já teve esse tipo de problema? Tendo ou não, como que você vê o caminho para quem está nos assistindo? Já tivemos, já presenciei, já convivi. Você tem hoje a seguinte situação. Você tem lei federal, que é a 3668, que fala sobre o barulho, perturbar o sossego público. Você tem o código civil, né? Você tem os programas de cada estado. No Rio, acho que é a lei da poluição sonora. Em São Paulo, você tem o PSIL. Quando é uma casa noturna, quando é um bar, fica mais fácil. Você vai, conversa com o dono, notifica, entra com a ação. Agora, um pancadão na rua é mais complicado, porque você tem que chamar a polícia. Só para quem está nos assistindo, talvez não saiba, o pancadão é geralmente aquele funk. Aqui em São Paulo, funk no Rio de Janeiro também, mas em outras cidades, às vezes, é um forró, alguma coisa assim na rua. Cada estado tem o seu folclore e a música predileta. Mas aí você tem que chamar a polícia. E hoje, o que acontece? A polícia exige que quem chame, quem chamou, desça. E aí, o que acontece é que o morador não quer se expor, porque ele fica visado. E, às vezes, ele tem que acompanhar o policial, até a delegacia. E pode ser que as pessoas que organizem esses pancadões não sejam tão bonzinhos, né? Sim, sejam de má índole ou estejam... Então, assim, isso pode resvalar para uma situação de confronto ou até de integridade física mais séria. Então, o problema é difícil de se resolver. Mas, normalmente, se é uma coisa recorrente, muita gente reclama. E a polícia vem e tenta dispersar. Mas é um problema que existe na cidade de São Paulo, principalmente nas áreas mais periféricas. Existe e a gente tem que conviver com ele. E, cada vez mais, vai ter que aprender a lidar com isso. E vai ter que ter uma legislação firme para coibir. A polícia vem fazendo esse trabalho. Vem, vem. Bades e restaurantes é mais fácil, né? Porque eles se preocupam com isso. Eles não querem... Porque aí pode ter a questão de aplicação de multas. De multa pelo PSI, que é o programa da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. E aí começa a pesar no bolso. E aí eles começam, geralmente, a ter um CV. Tem um que faz um projeto, um revestimento acústico. Limitam o horário. Tem um bar ali próximo de casa. No domingo, por exemplo, cinco horas eles encerram o expediente. Que é justamente para evitar... Sexto, sábado, vai até mais tarde. Mas, no domingo, eles já têm essa preocupação de parar mais cedo. Porque sabem que a pessoa tem que descansar para o começo da semana. Para quem trabalha no horário diurno, né? Perfeito. Sidney, antes das suas considerações finais, eu vou chamar um quadro que chama-se Aplicando a Divertência. A advertência hoje vai para você, morador. Nós temos que ter bom senso. Obviamente que o barulho acima da média deve ser coibido e deve ser punido com a advertência e com multa. E que tinha conversado com o síndico para que isso não ocorra. Mas, você também tem que entender que o morador pode tomar um banho à noite, pode apertar a descarga, pode ouvir uma música. E antes de entrar num confronto direto com esse morador, com esse seu vizinho, que vale a pena você conversar com ele. Uma boa conversa, você explicar o que está incomodando. Muitas vezes você consegue resolver o problema, solucionar. Ele também te informa alguma coisa que você pode incomodá-lo com o seu barulho. Então, a conversa antes da briga, ter o bom senso para que não entre em confrontos. Porque o confronto sempre é mais demorado de se solucionar, porque muitas vezes tem que ir até à justiça. E também ele tem um desgaste muito grande aonde a gente mora, aonde a gente vive e aonde a gente tem que ter o nosso descanso e a nossa paz. Sidney, gostaria de deixar um recado para quem está nos assistindo. Gostaria, gostaria de dizer que o que a gente tem que fazer é sempre se colocar no lugar do outro. As vezes é o que você falou, a gente não sabe que aquela pessoa tem um problema, ela chega de madrugada, ela precisa trabalhar naquele horário. Então, as vezes conversando, você consegue resolver, o camarada fala, pô, não sabia que eu te incomodava tanto. A gente acha que só os outros incomodam a gente, mas a gente não se dá conta do quanto a gente também pode estar incomodando os outros. Então, uma questão de uma conversa, as vezes, como você disse, tem muito mais resultado do que uma notificação ou uma ação. Porque aí o cara fala, ah, entrou com a ação contra mim, agora que eu vou fazer barulho mesmo, então. Então, eu acho que a conversa é sempre o primeiro passo. Depois a gente segue, se não resolver, aí entra na advertência, notificação, multação, mas sempre uma conversa é o primeiro e o bom caminho. E você consegue resolver 90% dos problemas aí de barulhos. Bom senso, o bom senso é a chave para a boa convivência em condomínio, na verdade. Perfeito. Sidney, muito obrigado pela participação, sempre muito rico. Agradeço e me coloco à disposição. Obrigado. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal e fique antenado com as principais informações do segmento condominal. Até semana que vem.